Um mais um, dois. Um mais dois, três. Um mais três, quatro. Um mais quatro, cinco. Um mais cinco, seis. Um mais seis, sete. Um mais sete, oito. Um mais oito, nove. Um mais nove, dez. Um mais dez, onze. De novo. Um mais um, dois. Um mais dois, três. Um mais três, quatro. Um mais quatro, cinco. Um mais cinco, seis. Um mais seis, sete. Um mais sete, oito. Um mais oito, nove. Um mais nove, dez. Um mais dez, onze. Agora, é sua vez. Um mais um. Um, um mais dois. Um mais dois. Um mais três. Um mais quatro. Um mais quatro. Um mais oito. Um mais oito. Um mais nove. Um mais dez. Um mais um, dois. Um mais dois, três. Um mais três, quatro. Um mais quatro, cinco. Um mais cinco, seis. Um mais seis, sete. Um mais sete, oito. Um mais oito, nove. Um mais nove, dez. Um mais dez, onze. Um mais três. Um mais. Um mais três.